O bastonário da Ordem dos Psicólogos reforçou hoje a urgência da criação de serviços autónomos de psicologia nos hospitais e nas unidades de saúde de Ilha. O assunto já foi discutido com a Direção Regional da Saúde. Em nome da eficiência e de um melhor serviço ao utente, a Ordem dos Psicólogos veio aos Açores dizer mais uma vez que é urgente a criação de serviços autónomos de psicologia em unidades de saúde como os hospitais. Imagino, não a Oncologia, é preciso colocar o psicólogo na Oncologia. Mais facilmente isso acontece. Se ele está ali quase como se o oposto é dentro da cardiologia e dali não sai, isso não respeita o superior interesse público. Portanto, o que nós queremos é também permitir, através de uma gestão destes profissionais mais eficiente, fazê-los chegar a cada momento onde eles são mais necessários. Hospitais ou unidades de saúde de Ilha são casos onde um serviço autónomo de gestão dos recursos poderia fazer a diferença, disse o bastonário. Outra vantagem seria o trabalho à distância, que por vezes é recomendável em realidades de menor dimensão. Se houver intervenção à distância, se estes serviços gerirem a forma como essa intervenção à distância tem que ser feita para respeitar estas dificuldades que são inerentes à insularidade, nós vamos poder prestar todos um melhor serviço à população e vamos colocar os profissionais também sob menos pressão naquilo que tem a ver com o risco ético do seu próprio trabalho. Questão abordada no início do encontro dos psicólogos do Serviço Regional de Saúde, mas também numa reunião que já aconteceu com a Direção Regional da Saúde, depois do Continente e da Madeira, a autonomia pode ser uma realidade nos Açores. Também há timings e neste momento, no que diz respeito à região autónoma dos Açores, parece-me que o timing é o ideal. Temos a experiência já acumulada de outras regiões do país e temos o número de profissionais neste momento que também permitirá uma implementação. Entre ordem e governo ficou também o compromisso de estudar a criação de uma bolsa de psicólogos que podem intervir em proximidade com a proteção civil em caso de catástrofe. No Serviço Regional de Saúde existem 66 psicólogos. O encontro regional realizou-se esta quinta-feira em Angra do Heroísmo. O encontro regional realizou-se esta quinta-feira em Angra do Heroísmo.